Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar Imagina o João, quando foi, aleluia, preso naquela ilha de Pátio E ele olhava o som das águas batendo nas rochas, na maré E de repente ele começou a ouvir a voz de Deus, como o som de muitas águas A paz, que dá pra sentir num local assim Onde é só você e Deus Deus e você neste momento E Deus falava como o som de muitas águas Ai João, ouça a voz do Senhor Quando ele quiser falar com você Se reonda ao Senhor Tire um tempinho pra ouvir o que ele tem de melhor pra te dizer E o que ele quer pra você é melhor do que você espera Glória a Deus, aleluia Nem o mar, nem o céu com toda a sua grandeza, aleluia Glória a Deus, desobedece ao Senhor Quando o Senhor, aleluia, fala e lhes obedece E o homem, aleluia Quando ele, aleluia, recebe algo Ou quando ele consegue se superar um pouco Quando ele consegue mais do que o seu próximo Ele começa a se exaltar Começa a achar que não precisa de Deus Mas em Deus nós não somos nada E só com Deus poderemos ser algo Glória a Deus Não é porque eu tenho mais que dois movimentos Que eu tenho que agir, aleluia Como se fosse melhor ou maior do que isso Porque maior do que nós, só é Deus Glória a Deus E tudo pertence a Deus Se tudo tem hoje, foi porque Deus permitiu E se ele quiser, aleluia Ele, ele, você deixa de ter Porque ele é o dono de todas as coisas Ele é o dono do ouro e da prata E ele pode fazer este movimento Porque ele, aleluia Controla todas as coisas Mas o homem, aleluia Tão minúsculo E acha que é grande Grande só o Senhor E até os grandes se curvaram a Deus Porque você não se curva E aí E aí E aí E aí